A maldição do Brasil é eliminada com a derrota da Alemanha, e os memes vão surgindo. Como sempre, o brasileiro é o melhor memeiro de todos os tiempos. E eu digo uma coisa, que o Brasil vai vencer essa Copa. Doa a quem doer, porque o Brasil é a melhor seleção do mundo. E tem os melhores craques do mundo, apesar do Neymar, que é um pé estragado estar lá. Mas o Brasil, mesmo assim, é a melhor seleção do mundo. Subscreva-se, você concorda com isso? O Brasil, mesmo assim, é o Brasil.